Começamos mais um provador na Zara pra mostrar pra vocês. Estou usando esse vestido preto e branco, vocês sabem que eu estou na saga aí de contra-saia e vestido. Gostei bastante, a manguinha dele também é levemente bufante, ela prende ali no punho. E eu gostei muito por ele ter essa saia assim um pouquinho mais rodadinha, como vocês podem ver, tem uma maria ali na barra. E ele também tem uma faixinha pra prender na cintura, então deixa o vestido assim um pouco mais acinturado, que eu gosto bastante. Eu particularmente gosto muito mais de vestido acinturado do que dos vestidos retos. Então gostei bastante, esse aí é um forte candidato pra eu levar pra casa. Vocês podem ver ali na parte de trás também, eu achei que ele não ficou muito curtinho. Então acho que é um vestido que dá pra usar no inverno com meia calça e também dá pra usar assim com meia estação, como eu estou usando, sem meia calça. Eu acho que ele cai bem no corpo, ele também é um vestido assim um pouquinho mais leve. Não consigo mostrar aí exatamente o tecido pra vocês, mas ele não é um tecido grosso, ele não é um tecido assim que fica muito quente. Eu peguei ele no tamanho XS, ele tá custando 279 reais e ele tem algodão na composição. Então ele deixa o vestido assim um pouquinho mais fresquinho, sabe? Claro que é um vestido com a manga um pouco mais longa, né? Não dá pra usar exatamente na estação de verão, mas como eu falei pra vocês, dá pra usar no inverno e meia estação. Então é uma ótima opção. Eu prefiro muito mais vestidos que não tem estampas, né? Mas é bem difícil encontrar. Agora eu vou mostrar pra vocês esse outro look que eu estou usando com essa regatinha e essa saia que eu achei divina. Eu tô usando essa regatinha aqui, eu tenho o mesmo modelinho, né? No mesmo tecido, no modelo assim de alcinha. Essa aí no caso é uma modelo mais halter, assim com a gola um pouco mais longa, com a gola um pouco mais alta. Ela tá custando 79,90 e o tamanho que eu uso é o XSS. E a saia que eu achei super bonita, eu gostaria que ela fosse assim uma cor um pouco mais neutra, sabe? Muito bonita essa saia. Ela tem esses trabalhados, é uma saia plissada também e ela tá custando 599 reais no tamanho XS. Achei o preço bem salgadinho, mas realmente o tecido dela é um tecido de lésia, um tecido trabalhado. Então normalmente esses tecidos assim mais trabalhados nas áreas, eles custam um pouco mais caro. Na parte de trás ela ficou bem certinha, gostei do comprimento dela também, semide, porque é um comprimento que é fácil, sabe, de usar. Você pode usar com salto, você pode usar com loafer, com tênis, com botinha, então assim fica mais versátil, consegue usar de diversas formas. E eu adorei esse look assim verde, achei que ficou super bonito. E gostei tanto que eu vou mostrar pra vocês agora esse outro vestido, também estampado. Tá bem difícil encontrar vestidos que não sejam estampados, ele tem esse decote V, tem esse lacinho também pra você amarrar ou deixar assim soltinho. E ele tem uma manga assim levemente bufante, uma manga que eu particularmente acho que ela deveria ter ficado 3 quartos pra mim, mas ela ficou um pouco grande. No busto ele tem esse recorte que pega ali na região do seio, mas ele não delineia, né, exatamente o busto. Então acho que não fica assim tão bacana no corpo. Ele tá custando R$279,00, eu peguei ele no tamanho XS. Achei o preço até que bom, mas sinceramente no corpo achei que ele não vestiu tão bem, achei que ele fosse ficar bem melhor, sabe, achei que ele ficou meio maria mijona, sabe. Não gostei tanto. O comprimento dele também é um comprimento ok, não é tão curto. Talvez se colocar um cinto ali ele já dá uma cinturada no vestido, fica um pouco mais interessante. Mas como a marcação dele é no busto, eu acho que às vezes o cinto ele fica meio papuçado, sabe, não fica bem certinho na cintura. Mas é isso, esse é o vestidinho. Eu gostei da parte de baixo dele, mas a parte de cima ali me incomodou um pouquinho. Agora eu vou mostrar pra vocês um outro modelo de vestido, um pouco mais sexy, pra quem gosta. Ele não ficou certinho em mim, eu teria que ter pego um tamanho um pouco maior. Como vocês podem ver ali na região do busto, eu nem fechei ele direito, porque ele ficou realmente muito justo. Mas eu adorei a cor dele e também esse tecido acetinado, achei que ficou super bonito. Eu peguei ele no tamanho XS, ele custa R$259,00. Eu teria que ter pego ele no tamanho P, acredito que ia ficar melhor pra mim. Ele também ficou um pouco curtinho, a parte de trás dele também é toda aberta ali na região das costas. Então, realmente é um vestido assim, bem sexy, um vestido mais pra noite, eu acredito. Vocês podem ver ali na parte de trás, no botão invisível dele eu nem cheguei a fechar, porque realmente ia ficar muito justo pra mim. Então, esse vestido não deu certo, se alguém tá pensando em comprar e se baseia mais ou menos no meu corpo, acho mais interessante pegar um tamanho maior, porque ele tem uma modelagem assim, bem pequena mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês os meus outros looks fora do provador. Vou provar pra vocês essa jaquetinha, que eu achei super bonitinha. Ela tem esse xadrez vermelho e preto, que eu acho bem bacana pro inverno. Também tem esse tweed, assim, que é um pouco mais grossinho. Ela realmente é uma modelagem mais de jaquetinha do que de blazer. O bolso dela também tem um recorte ali na parte lateral. Ela tem os botões assim, preto, que eu acho super versátil também, acho que fica bacana no look. E eu gostei bastante de como ela vestiu. Acho que essas jaquetinhas, assim, mais cropped, elas valorizam bastante, principalmente se você tá usando com calça cintura alta. Ela realmente desenha mais o corpo, sabe? Fica mais interessante, mais bacana. Agora eu vou mostrar o preço pra vocês. Essa jaquetinha, ela tá custando 379 reais. Eu peguei ela no tamanho XS. Acho que o tamanho tá certinho pra mim. E gostei realmente da modelagem dela. Achei um pouco diferente, né, do que eu tô acostumada. Mas gostei bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês esse outro blazer que eu também tava muito curiosa pra provar ele. Já vi algumas meninas que compraram e eu realmente acho esse blazer elegantéril. Ele tem esses botões com acabamento em preto e ao redor dele é dourado. Ele tá custando 599 reais. Eu peguei no tamanho XS. Ele é um tweed um pouquinho mais grossinho e ele cai super bem no corpo, assim. Ele fica muito bonito, realmente. Já provei pra vocês a versão dele em preto, né, com os detalhes em branco. Eu, particularmente, ainda gostei mais da outra versão do que dessa. Apesar de achar que no site eu ia gostar mais dessa do que da outra. Mas eu achei super bonito também. E agora eu vou mostrar pra vocês uma opção de casaco pra quem tá procurando. Quem tá pensando, talvez, em comprar na promoção. Esse casaco eu imaginei que ele fosse o mesmo do meu, né, porque o acabamento dele é igualzinho. Eu peguei no tamanho XS, ele custa 999 reais. Mas a modelagem dele é um pouco mais ampla. Vocês podem ver ali que na região da cintura, dos ombros, até a própria manga fica um pouco grande pra mim. Então, tá aí provado pra vocês que esse modelo de casaco é um pouquinho mais amplo. Agora eu vou mostrar pra vocês esse outro casaqueto. Eu adorei a cor dele, né, um vermelho, assim, bem vibrante, bonito. Ele tem essa gola, assim, de jaquetinha, os botões dourados que dão acabamento a mais. O tecido dele é um tecido liso, plano, e ele tem esses botões ali na lateral. Eu achei que esse casaquinho, ele tem a modelagem um pouquinho maior. Então, eu acho que ele ficou um pouquinho grande pra mim. Claro, que talvez se só ajustasse realmente a manga, já ficaria bacana. Mas pra quem se baseia no meu tamanho, esse aí ele tá custando 479 reais. Eu peguei ele no tamanho XS e eu não vi, mas eu acredito que tem outras cores dele também. E eu gostei muito desse vermelho. Normalmente, o vermelho, ele cai muito bem no look. Principalmente pra quem tem um armário, assim, mais neutro. Assim como o meu, tem umas cores, assim, mais vibrantes. Trazem um pouquinho mais de interesse pro look, né, um pouco mais de diferença pros looks do dia a dia. Agora eu vou mostrar pra vocês esse outro blazer, assim, bem diferentão, que meu marido pegou pra eu provar. Mas ele ficou super grande em mim, apesar de ele ser uma modelagem, assim, um pouco mais oversized. Eu acho que ele ficou um pouco exagerado, sabe? Ele é um blazer, assim, preto e branco de zebrinha. Vocês sabem que a zebrinha tá super em alta, não combina tanto comigo. Mas pras meninas que gostam de usar um pouco mais nas estampas, vou provar pra vocês. Esse aí eu peguei no tamanho XS, ele custa 479 reais. Mas como eu falei, a modelagem dele é um pouco mais oversized. Então ele fica um pouco mais amplo, se você gosta de blazer mais ajustado, teria que pegar um tamanho menor. Agora eu vou mostrar pra vocês essa outra jaquetinha, que eu já tinha provado a versão dela em azul bique. Mas eu gostei muito dessa cor, que é uma cor, assim, um pouco mais manteiga, um pouco mais cremezinha. Que é super básica no armário, pra quem gosta de cores claras. Eu acho que vale a pena investir numa jaquetinha assim. Ela é em tweed, então ela fica um pouquinho mais quente no look. Tem os botões dourados. Ela tá custando 479 reais. Eu peguei ela no tamanho XS. E ela tem um comprimento, assim, mais mediano. Ela não é tão curtinha quanto um blazer, né, uma jaquetinha cropped. Mas também não é tão alogada quanto os outros blazers que normalmente eu provo, sabe? E apesar dessa jaquetinha ser bem estruturada, ela não tem ombreira. Então pra quem não gosta, vale a pena dar uma olhadinha. E em contrapartida, eu peguei esse blazer com a ombreira, assim, super marcada. Ele tem uma ombreira, assim, que puxa pra cima. Então ele é um pouco mais dramático. Pra quem gosta, assim, de modelagens diferentes. Ele também é bem interessante, porque ele tem duas cores. Na parte de baixo ele é preto e na parte de cima ele é branco. Então ele dá uma ilusão, assim, de ótica, sabe? Ele tem quatro botões ali dourados na parte da frente. Nas mangas ele não tem botão. E eu gostei bastante dele, apesar de eu achar que ele não caiu tão bem pra mim. Talvez seja por conta da roupa que eu tô usando por baixo. Que realmente não tá valorizando, né? A calça tá muito larga. O blazer também já tem essa modelagem um pouco maior. Então não ficou interessante. Mas eu gostei bastante dele. Acho que essas ombreiras, assim, trazem realmente um ar um pouco mais imponente pro look. E agora eu vou mostrar pra vocês esse blazer preto básico. Acabei pegando ali meu blazer pra segurar, que eu fiquei com medo que o menino fosse tirar, né? Colocar na arara o meu blazer pensando que era alguma peça da Zara. Na verdade que era peça pra vender da Zara. Então acabei segurando. Mas tô usando esse blazer preto básico pra quem me pergunta, assim, de uma opção de blazer preto. Essa aí é uma opção muito bacana. Eu tenho um blazer, ele tem os botões dourados que eu gosto muito. Mas pra quem é mais básica, não gosta talvez dos botões mais imponentes, mais dourados. Eu acho que essa aí é uma boa opção de corte de blazer. Eu coloquei também a minha bolsa ali, então ele não tá ficando com a modelagem, assim, tão bacana pra mostrar pra vocês. E o preto também é um pouco mais difícil, realmente, de mostrar. Mas ele tá custando R$ 479,00. Eu peguei ele no tamanho XS. Acho que ele ficou com a modelagem, assim, um pouco mais oversized. Mas, realmente, ele tem esse corte um pouco mais amplo, sabe? Então acho que fica bem bacana pra usar, principalmente com calça skinny. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dos looks desse provador. E até o próximo. Um beijo, até mais. Tchau!